Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o nosso curso de rixa. Nesse curso, nós vamos falar sobre a rixa, que está prevista no artigo 137 do Código Penal. Para você que está assistindo agora esse crime de rixa, saiba que nós estamos no canal do professor Franklin Lobato Prado, você pode colocar lá no YouTube Franklin Lobato ou Prado, ou Franklin Lobato ou Franklin Prado, e você tem acesso gratuitamente a mais de mil aulas de Penal e Processo Penal e outras disciplinas. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa rixa. Lembrando que você, no finalzinho da aula, dê a sua curtida, se inscreva e compartilhe para que outras pessoas possam assistir essa aula. Bom, a rixa está prevista no artigo 137 do Código Penal e diz o seguinte, essa é a rixa, que nós chamamos, a classificação doutrinária, de rixa simples, que é participar de rixa, salvo para separar os contendores. Bom, mas o que é a rixa? Eu me lembro quando eu era promotor de uma cidadezinha chamada São Sebastião e existiam dois grupos, duas gangues. Uma gangue de um bairro chamado Bairro Novo e outra gangue chamada, que vinha do bairro chamado Jaçoana. Então, tinha uma ponte no centro da cidade em que essas pessoas se degladiavam, brigavam. Então, havia no linguajar popular uma rixa, e atenção que o nome é rixa, não é rincha, como o pessoal diz. Então, o ato de um grupo antagônico e outro grupo antagônico se degladiarem. Isso é, então, caracterizado pelo nome rixa, cuja pena é de detenção de 15 dias a dois meses ou multa. Portanto, nós vemos que se a pena máxima aqui, ela não é maior do que dois anos, esse crime é um crime de menor potencial ofensivo. Nós estamos falando dos crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles cuja pena máxima não é superior a dois anos. Mas, professor Franklin, qual é, então, a consequência disso? A consequência disso é que as pessoas não serão presas em flagrante delito, em regra. Esse crime vai ser encaminhado para o Juizado Especial Criminal, e vai ser feito o TCO, que é o Termo Circunstanciado de Ocorrência, que é o inquérito resumido. Vai ser dada oportunidade para a composição civil entre vítimas e agressores, autores do fato. Se não houver a composição civil, vai haver uma proposta de transação penal pelo Ministério Público. Se não houver a transação penal, que é a proposta de aplicação de pena não privativa de liberdade, nós teremos, então, uma proposta, uma denúncia oral, e o processo seguirá no rito sumaríssimo. Bom, mas a rixa, então, é uma luta envolvendo pelo menos três pessoas. Então, o primeiro esclarecimento que eu dou aqui, você não pode tipificar a rixa se não tiver pelo menos três pessoas. Se tiverem duas pessoas, não é rixa. A partir de três, quatro, cinco, seis, dez, vinte, há rixa. Então, primeira pergunta. Professor Franklin, eu posso caracterizar rixa sem que haja pelo menos três pessoas? Não. Primeiro ponto da tipicidade. Se caracteriza pelo tumulto, pela confusão, de tal forma que, senão, se consegue distinguir a conduta de cada participante. Muitas pessoas questionam a rixa, porque justamente a rixa, eu não posso individualizar a conduta do agente. Ora, se eu não posso individualizar a conduta do agente, eu não posso e não devo enquadrá-lo num tipo penal. Porque, para que ele seja enquadrado no tipo penal, a doutrina e a jurisprudência diz que eu tenho que individualizar a conduta. O que é individualizar a conduta? É dizer o que ele fez. Se ele estava com a arma, se ele estava com a faca, se ele estava com um pau. Qual foi a conduta dele? Ele bateu com o pau, ele esfaqueou, ele jogou pedra? Eu preciso saber. Em regra, eu preciso saber do que ele fez. Aqui na rixa, por estar tipificado que não, não preciso saber se ele realmente praticou a conduta típica ou não. De qualquer forma, eu estou, então, diante de um crime em que, mesmo eu não podendo classificar a conduta típica, eu vou, então, classificá-lo como rixa, porque é o que eu não consigo, pelo tumulto, pela confusão entre os agressores, eu não consigo individualizar a conduta. Só é possível individualizar a conduta de cada rixoso, não há de se, que se eu tiver como caracterizar essa conduta, se eu tiver como dizer que o fulano pegou a faca, o outro pegou uma pedra, o outro pegou o pau, não se trata de crime de rixa. Aí eu vou dizer, fulano pegou o pau, bateu no outro, então eu tenho como dizer que ele praticou uma lesão corporal. Você entendeu? Então a rixa é subsidiária. Se eu consigo individualizar a conduta e dizer que a pessoa praticou a lesão corporal ou o homicídio, eu não posso, não há que se falar em rixa. O agente que praticou a lesão corporal durante a rixa, responde pela lesão corporal, desde que eu possa individualizar essa conduta. O agente que praticou o homicídio, responde pelo homicídio. Mas professor, ele não responderia em concurso com a rixa e o homicídio? Não. Ele não responderia em concurso com a rixa e o homicídio. Ele responderia apenas pela lesão corporal e pelo homicídio. Porque como a rixa é subsidiária, em regra eu não vou ter o concurso entre as duas condutas, se eu puder individualizar a conduta. Mas eu posso ter esse concurso, posso, que nós vamos ver daqui a pouco, para você tirar essa dúvida. Sujeito, classificação e número mínimo de envolvidos. Bom, para terminar esse bloco, eu vou falar dos sujeitos, da classificação doutrinária da rixa e também do número mínimo. Cada envolvido visa atingir qualquer um dos demais, que são os opostos a ele, todos agem ao mesmo tempo e por isso são todos autores e vítimas do crime. Eu tenho aqui um único crime no Código Penal, que provavelmente será objeto da reforma que tramita no Senado Federal da Reforma do Código Penal, em que, ao mesmo tempo, o agente é sujeito ativo e sujeito passivo. Olha que interessante. Ao mesmo tempo, ele é a pessoa que agride o bem jurídico e, ao mesmo tempo, ele tem o bem jurídico dele agredido. Razão pela qual eu tenho uma situação esdrúxula no Direito Penal em que, por exceção, eu tenho um crime em que o mesmo sujeito ativo é o mesmo sujeito passivo. E quem são eles, professor Franklin? São as pessoas que participam da rixa. Quer dizer que todos que participaram da rixa, desde que sejam mais de três, nós já vimos que é a questão do número mínimo, eu só posso ter mais de três pessoas, eu vou ter, então, ele como crime de rixa. Então, na próxima aula, você vai ter o esclarecimento da classificação doutrinária, nós vamos falar que a rixa é subsidiária em relação aos outros demais crimes. Vamos voltar a essa questão do número mínimo e não se esqueça, numa pergunta de prova, numa pergunta de Enad, numa pergunta de concurso público, a rixa é um dos poucos crimes em que existe a possibilidade da pessoa ser, ao mesmo tempo, sujeito ativo, sujeito passivo. Se você gostou da aula, dê a sua curtida. Se você quer ter acesso a mais de mil videoaulas de penal, processo penal, civil, processo civil, constitucional, entre lá no canal do professor Franklin, é muito fácil, coloque lá Franklin Lobato, Franklin Prado, e se inscreva, é gratuito. Você pode compartilhar com seus amigos. Eu volto daqui a pouco, depois dos comerciais, é rapidinho, e você não sai daí. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado. 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 Obrigado.